Riscos de queda. Os brinquedos espalhados pela casa podem se tornar armadilhas. Até mesmo também um tapete enrolado, por exemplo, um idoso ou uma pessoa com uma mobilidade reduzida pode tropeçar nesses objetos ou até mesmo no tapete. Um chinelo também ou um calçado mal adequado pode gerar queda. Outro fator importante é, se tiver o sobrado, os portões devem ser mantidos próximo da escada se a criança estiver gatinhando. Apartamento, a colocação de grades ou redes de proteção, isso vai estar evitando a queda. Não deixar prateleiras, escadas próximo à janela, como também o berço. O berço também não pode ficar próximo à janela. Tudo isso a criança pode pegar, escalar e acabar caindo, sofrendo um acidente ou incidente. Nas áreas de lazer, sempre quando for usar um skate ou bicicleta, usar sempre os equipamentos de proteção adequada. e sempre também trafegar nos locais onde não há um trânsito para esse tipo de diversão. Se seu filho, sua filha, o seu parente se engasgasse na sua frente, o que você faria? Você iria tentar socorrer? Pois é, o Corpo de Bombeiros está disponibilizando vários cursos para você fazer de forma gratuita. Basta você entrar no site www.educaçãopublica.corpodebombeiros.sp.gov.br e você vai aprender como desengasgar uma pessoa. Desengasgando, você pode salvar uma vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri